Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O Ponto de Vista de hoje recebe o presidente da FIERN, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, empresário Amaro Salles. Ele vai nos falar sobre o atual momento político e econômico do país. Qual o tamanho da crise econômica, quais as suas influências em todo o Brasil e aqui também no Rio Grande do Norte. E, principalmente, quais as perspectivas de solução a curto, médio e longo prazo. Meu amigo Amaro Salles, presidente da nossa Federação das Indústrias, uma alegria imensa receber você. Eu quero agradecer, desde já, por você ter aceitado o convite, até por conta da necessidade de lhe ouvir. O nosso telespectador está ávido para ouvir você, saber dos seus pontos de vista sobre uma série de questões que vamos abordar aqui. Tudo isso por conta do momento dramático por que passa o nosso país. Quero, então, renovar os agradecimentos, dizer da alegria de receber você. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Na sua concepção, qual a origem da atual crise econômica brasileira? A origem da crise, primeiro, me dirige aos telespectadores do seu programa, um programa com bastante audiência. E a satisfação é nossa, Nelson, estar aqui no seu programa, participando e comentando essas perguntas que você está nos colocando. Se você analisar, Nelson, o Brasil vive um momento de uma crise econômica que junta com a crise política, que tem provocado, tem atrasado, tem questionado essa questão política. Você imaginar, a economia no mundo tem os seus percalços, mas ela consegue sobrepor, está certo? Isso que vem acontecendo no mundo, na Europa, nas Américas, na Oceania. Mas você tem, hoje no Brasil, uma crise gerada no Brasil, que é a crise política. Você vê os poderes se degladiando, você tem uma crise, o executivo contra o legislativo, o legislativo questionando o judiciário, e isso traz uma tremenda confusão, um entendimento dos poderes. E isso nós temos que reconhecer que a democracia no Brasil está muito forte, porque conseguir superar tudo isso, só a democracia consegue, nesses tempos de hoje, nos tempos modernos. O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que eu quero dizer para você é o seguinte, quem chegou primeiro, a crise política ou a crise econômica? Eu acredito que, diante do segundo mandato do governo Dilma, veio um questionamento. Ela não conseguiu ter essa negociação política com o legislativo, está certo? Ela não conseguiu sobrepor. Havia uma crise econômica já provocada pelos governos, o segundo mandato de Lula, o primeiro mandato dela. E eu acredito que esse desempenho da economia, que vinha cada dia financiando um mundo irreal, o governo gastava muito, não se preocupava com as finanças, isso uma hora ia estourar. Esse estouro de boiada que deu agora, com um déficit de mais de 100 bilhões, porque não é 100 bilhões. Esse ajuste que foi feito na economia não é 100 bilhões. Essas pedaladas que estão falando de 100 bilhões, não é 100 bilhões. Nós temos aí vários economistas no país que falam de 500 bilhões. Então, Nelson, eu acredito que, quando você pergunta se é o ovo agarém, primeiro nasceu essa crise de relacionamento provocada por uma crise econômica de sustentabilidade. A sustentabilidade do governo na sua economia. O governo tem, nesse momento, uma pior avaliação que um governante teve no Brasil. É a pior avaliação que um governante teve no país. Então, eu acredito que esse momento que o país vive do impeachment é um momento que é um amadurecimento. Eu acredito que a classe política, há manifestações populares. Do mesmo jeito que a presidenta foi eleita em 2014, ela tem esse momento agora de avaliação do povo. Não é a avaliação dos 513 deputados, dos 81 senadores. Não, é a avaliação das ruas, do povo. Você vê um dia, domingo, na Avenida Paulista, você tem quase 2 milhões de pessoas. Isso é um absurdo. Então, dentro das manifestações populares, o que é que está cobrando isso do governo? Além da crise econômica e da crise política, que você colocou muito bem, parece também ter uma outra crise que fica ali por trás, mas que, de fato, dá o sabor de tudo isso. É a crise moral, a crise ética, que é algo que também está implícito em todo esse momento conturbado da vida nacional. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que o Brasil, dentro de sua história, nunca se fez tantas investigações, tantas acusações e tantos esclarecimentos. Você imaginar que os cinco maiores empresários desse país estão detidos ou sofrem um processo de investigação. A quantidade de um senador preso, os senadores presos aí pela Operação Lava Jato, a operação desde a época do Mensalão. Então, quer dizer, eu acredito que a moralidade, ela tem sido resgatada. A gente tem que concordar que o Brasil precisa ser passado a limpo. Eu acho que não só nesse momento, mas a continuidade desse assunto, eu acho que não pode ser jogado para baixo do tapete, eu acho que tem que ser analisado. E nesse momento, nessas investigações que vai desde a nossa maior autoridade, no caso a presidente, ao ex-presidente, a deputados, senadores, ministros. Então, eu acho que isso é importante para o país, é bom para a ética do país, é bom para a moralidade do país. Eu acho que é um momento muito importante. Você, como empresário, e mais do que isso, como presidente de uma entidade altamente representativa, eu queria saber o seu ponto de vista do seguinte, é melhor para o Brasil hoje o impeachment ou a realização de eleições gerais até o final do ano? Eu acredito, até pelo momento político que a gente vive, porque, olha só, você tem um vice-presidente que vai assumir que ele sofre alguns processos da ordem eleitoral, que poderá ser contaminado e precisar ser deposto, porque ele tem essa contaminação da chapa de Dilma. Temos aí o presidente da Câmara que poderia assumir esse poder, que ele poderá também ser contaminado com os processos que ele responde. Nós temos o presidente do Senado que também tem vários processos que poderá ser contaminado. E nós temos aí, por fim, o presidente do Supremo que poderia assumir, na emergência, o país. Eu acho que, de bom equilíbrio, essa sequência de um mandato de colisão, de colisão que está sendo programado, que a gente possa, nesses próximos dois anos, ter uma eleição geral, uma eleição que venha a trazer ao povo brasileiro, uma esperança de novos governantes que venham contaminado com essa marca que foi direcionada a esse governo. Havendo impeachment, como é que o setor produtivo brasileiro vai reagir a partir do dia seguido, do day after, à decisão do impeachment? Nelson, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a FIERN, ela está na linha de uma instituição de classe de segundo grau. Nós temos aí a CNI, nossa instituição de primeiro grau. Ela tem nos orientado. E ela tem hoje, a CNI tem um trabalho belíssimo, formatado nas reformas. O pedido de uma avaliação por parte do governo, esse documento foi entregue à presidente Dilma no final do seu segundo mandato, início do seu segundo mandato. E, pasme, não avançou absolutamente nada. A CNI tem várias questões de ordem tributária, de ordem previdenciária, de ordem de incentivo à produtividade, de incentivo aos conflitos, à resolução de conflitos. Então, a CNI tem um papel de desenvolvimento para o país. A CNI, ela tem esse papel, pelo seu presidente Robson, um papel de buscar, junto com as empresas, o crescimento do país. Falar em riqueza, falar em desenvolvimento, a CNI, junto com a Federação das Indústrias Rio Grande do Norte, tem pensado nisso. Tanto a CNI coloca isso para o Rio Grande do Norte, a própria Fiesp, e todas as outras federações seguem esse mesmo raciocínio. Por exemplo, a questão do imposto, a questão do impostômetro, contra pagamento de novos impostos. A nossa Fierne também segue essa orientação. Olha só, a CNI, nós não somos contra o imposto. Eu quero bem deixar aqui aos telespectadores que a Fierne, junto com a CNI, ela não é contra o imposto. Nós somos preocupados com essa carga tributária. Se você quiser imaginar, nos últimos 40 anos, já teve várias propostas de mudança com a reforma tributária e o máximo que a gente tem conseguido é que, cada vez que se fala nisso, aumenta mais o imposto. Então, essa carga tributária, ela tem só aumentado nesses últimos 40 anos. Sem ver resultado prático. Sem ver resultado prático. Vou dar um exemplo. Reforma previdenciária. É uma reforma que precisa ser urgente, precisa ser urgente feita. Porque, se não for feita essa reforma, o ano passado a Previdência deu um prejuízo. Olha, um prejuízo não. Deu um déficit de R$ 180 bilhões. Ora, se esse ano tem uma previsão de mais de R$ 200 bilhões, onde é que vamos parar? Não existe. O gasto público, ele precisa ser ordenado. Nós precisamos ter um Estado que tenha uma conta para pagar, que ele possa pagar. Eu sempre tenho, nas minhas entrevistas, feito esse registro, que não adianta, se o Estado não tiver a preocupação com o gasto público, com a qualidade do gasto público. Não é diminuir o Estado, é olhar que pontos poderão ser avaliados para que possam ser reformados. Agora, numa reforma, todos perdem, todos ganham. Por quê? Porque alguém tem que abrir mão. Alguém tem que abrir mão. É o empresário, é o trabalhador, é o contribuinte. Todos têm que abrir mão. Agora, o brasileiro já está escaldado com isso aí, está ressabiado de quê? Tanto é reforma que vem, mas só vem para aumentar? Quando você fala, o governo querendo fazer uma mudança, CPMF. Quanto é que implica isso no bolso de todo mundo? Quem paga, quem não paga? Só é beneficiado aí, sabe quem tem? Quem tem dinheiro que não tem uma validade fiscal, que ele regulariza o dinheiro dele. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com o GC4. Unifasex, cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista. blog.devista.com.br O blog do seu dia a dia. Por meio do Banco de Oportunidades, o Senac RN incentiva de forma gratuita o ingresso do ex-aluno da instituição no mercado de trabalho. O Banco de Oportunidades Senac facilita contato entre empresas e ex-alunos e encaminha o profissional qualificado para uma oportunidade de emprego. Para realizar o cadastro, o ex-aluno deve ter sido aprovado em um curso no Senac dentro da programação ofertada nas áreas de gestão e negócios, turismo e hospitalidade, informática, saúde, imagem pessoal e idiomas. Se você é ex-aluno do Senac, faça o seu cadastro. Dirija-se até a unidade do Senac Centro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e foto 3x4. E faça a sua inscrição. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RL. Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Sterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Sterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Os cartões Unicred transformam sonhos em realidade. Com o Unicred Internacional Visa Gold Múltiplo, com chip, você tem acesso a 24 milhões de estabelecimentos em todo o mundo, sendo um milhão só aqui no Brasil. Além das menores taxas de mercado, cartões adicionais e saldo pelo site, eles podem ser convertidos em milhas aéreas. Para conferir tudo isso, apenas ligue 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com o presidente da Federação das Indústrias, Amaro Salles. Amaro, o ano passado, 4 mil indústrias fecharam em São Paulo. Recentemente, aqui no Estado, onde a indústria não é tão pujante, o presidente da Federação do Comércio fez um apelo dramático. Ele lançou um SOS para que sejam salvos os setores do comércio, do serviço e do turismo. Chocou, inclusive, todo mundo pela seriedade daquela denúncia e daquele apelo do presidente Marcelo Queiroz. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte. Igualmente com o que está acontecendo no comércio, infelizmente para todos nós, o setor da indústria corre o risco de também vir a chegar a fazer um apelo tão dramático, um SOS para a indústria do Estado do Rio Grande do Norte? Nelson e telespectadores, eu já faço um apelo diferente. Nos deixem trabalhar. A indústria precisa de incentivo, a indústria precisa de apoio, a indústria precisa de um momento novo. Temos conversado com o governador do Estado, temos conversado com o secretário de desenvolvimento do Estado, para que a gente fortaleça a indústria do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem o seu corpo de presença aqui no Estado, Nelson, em torno de quase 11 mil indústrias. E 98% são micro e pequenas empresas industriais. E quando você tem um grupo tão grande de empresas, onde temos aí uma capacidade de emprego de quase 140 mil colaboradores no Estado com economia, como a do Rio Grande do Norte, onde 22% representa a indústria, temos que pedir o apoio e pedir para nos deixar trabalhar, porque nós temos ainda muito limitantes. Nós temos limitações, para você ter uma ideia, a questão dos órgãos ambientais, os órgãos de licenciamento, os órgãos fiscalizadores, os órgãos reguladores. Isso tem nos atrapalhado bastante. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo, porque essa semana comentando eu já fiz esse exemplo. E vou fazer novamente, porque eu não me canso de colocar. Existe uma lei na cassino-cultura que se chama a Lei Cortes Pereira, que protege o meio ambiente, dá um direcionamento aos cassino-cultores do Estado. Existem órgãos, pessoas, não são todos, pessoas nos órgãos licenciadores, que não reconhecem uma lei existente, levada para a Assembleia, votada na Assembleia, sancionada pelo governo do Estado, e essas pessoas não reconhecem. Você imagina, você imagina, telespectador, que uma pessoa vai produzir camarão, vai trazer no seu viver a sua criação de camarão, e vai simplesmente só poder fazer isso se ele tiver um licenciamento. Então, ele vai lá no órgão ambiental e dizer que quer produzir, então é aceito, porque o fiscal não aceitou licenciar essa empresa. Tivemos aí agora há pouco tempo o Ibama fazendo um alto em uma empresa com mais de mil empregos diretos, ou seja, na beira de praia, no Rio Grande do Norte, uma empresa que consegue ofertar mil empregos diretos, e o Ibama dizendo que ia punir, que ia mutar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Então, isso que a gente precisa fazer. A gente tem um programa belíssimo, que traz a questão do campo, do interior, do lugar do semiárido, que traz a questão da confecção. Você tem os faccionistas, pessoas que produzem para uma grande companhia, isso tem um projeto de quase 20 mil empregos, e vivem, e vivem, aterrorizando esse programa, porque se alega que existe trabalho escravo, que existe trabalho de menor, existe sobrepondo as normas de trabalho. Ora, uma grande companhia, a maior companhia da América Latina, que é a confecção dos Guararapes, traz no seu corpo mais de 10 mil empregos diretos. Isso eu estou falando de uma grande companhia. E os pequenos, como é que ficam? Então, Nelson, eu tenho certeza que no Rio Grande do Norte, eu gosto sempre de citar os heróis da resistência. São essas 11 mil empresas que dão emprego, que geram riquezas, que estão mesmo nessa dificuldade que você coloca, mesmo nesse clamor do presidente da Federação do Comércio, Marcelo, que ele está perfeitamente correto na hora que ele vem pedir esse clamor. Mas a indústria pede uma compreensão, pede ajuda para que a gente possa produzir mais. Você respondeu dando a dimensão do tamanho do setor industrial. Era uma pergunta que eu ia fazer, mas você se antecipou e deu o tamanho. 11 mil empresas industriais, dentre pequenas, médias e grandes. Então, eu gostaria que você complementasse para o nosso telespectador, considerando esse tamanho do setor industrial, qual a participação exatamente dos segmentos? Quais os segmentos mais importantes e qual o percentual de cada um deles? Nelson, nós temos aí na economia do Rio Grande do Norte, temos vários setores que têm uma força maior. Vamos começar com a construção civil. A construção civil é um setor de enorme empregabilidade, um setor forte, um setor importante, mas vem sofrendo um revés, que são o programa de Minha Casa Minha Dívida, porque não é Minha Casa Minha Vida, porque hoje as empresas estão praticamente quebradas, as empresas que apostaram forte nesse segmento. Nós temos a questão de pesca, nós temos a cassinicultura, nós temos o sal, o sal é um produto de tantos e tantos anos que já tem o Rio Grande do Norte, mas hoje a tonelada de sal é 30 reais. É um preço inelástico. Não passa nem o preço do frete. Você tem o setor mineral do Estado, que temos a falta de equipamentos para que a gente possa transportar esse ferro. Para você ter uma ideia, precisamos fazer uma ferrovia para que a gente possa transportar do Ceridó esse minério, seja para a Suape, para a Percém ou para o Porto de Natal. Nós temos o setor de confecções, que é um setor que sempre o Rio Grande do Norte teve sua matriz de produção. O setor de tesselagem, o setor de alimentos, o setor do agronegócio, o setor de água, o setor de laticínio. Então, o Rio Grande do Norte é riquíssimo. Você tem uma ideia? Aí, como petróleo e gás, o Rio Grande do Norte tem as energias renováveis. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energias renováveis do Brasil. Nós temos o município de João Câmara, que é o maior município no mundo em produção de energia renovável. No mundo, eu não estou falando do Brasil. O Rio Grande do Norte tem o município de João Câmara que tem a instalação de 2 gigas de energias renováveis, instalados, funcionando, e com a capacidade de mais 2 ou 3 gigas. E o Rio Grande do Norte ainda detém a hegemonia nas energias renováveis, mas sofreu nesses dois últimos anos que não tinha suas linhas de conexões para que ele mandasse essa energia para outros estados. O que é que o Estado ganha sendo o maior produtor de energia, sendo o autossuficiente? O que é que ele ganha? O Rio Grande do Norte, quando ele vem a produzir energia renovável, ele é um setor que tem uma peculiaridade. Nos lugares onde ele tinha, ele leva a riqueza. Ele leva o desenvolvimento das cidades. Ele paga na instalação desses parques 5% de ISS. Ele traz o crescimento em vários setores, melhor a economia. Há uma movimentação na economia. Há uma geração de riquezas. E eu defendo mais. Eu defendo que o setor de energia, ele possa ter um futuro que possa ser apreciado na Câmara e no Senado, uma lei que beneficie os estados que produzam energia. Porque atualmente quem é beneficiado é o Estado consumidor. Exatamente. Por isso que eu fiz a pergunta. Mas eu acredito que só vai ser resolver isso politicamente. Você tem que trazer junto à Câmara Federal, junto ao Senado, uma lei que beneficie os municípios que faz isso, que acontece isso. Você tem uma ideia, o Rio Grande do Norte, a esquina do Brasil, o maior produtor de energia renovável, e pouco fica na parte do imposto. Mas na riqueza tem melhorado bastante as regiões que estão acontecendo isso. Então, Nelson, eu tenho certeza que a economia do Rio Grande do Norte, ela é bastante diversificada, tem várias matrizes, e não tem uma dependência única. Você tem alguns estados brasileiros que têm uma dependência única, nós não temos isso. Nós temos cana-de-açúcar, temos açúcar, temos outros setores que têm a sua movimentação. Agora, veja bem, a crise, como está estabelecida, a gente está nesse momento de crise, nessa semana, inclusive, muito emblemática no Brasil, de mudanças, de impeachment, disso tudo. A crise que tem o seu início na questão econômica, Petrobras, extremamente fragilizada, isso vai afetar, já está afetando, e vai afetar ainda mais o estado do Rio Grande do Norte. Como é que o setor industrial vai observar, no decorrer de 2016, as mudanças que, lamentavelmente, irão acontecer de fechamento de pequenas indústrias que vivem ao redor da própria Petrobras aqui no estado? Ô, Nelson, a Petrobras, a maior companhia brasileira, uma das maiores do mundo, deve hoje mais de 500 bilhões de reais. Mais de 500 bilhões. Você imaginar que já foi a maior companhia, onde você chegava, era respeitada em todos os lugares, e sofre com esse momento que a Petrobras vive. profissionalizar a Petrobras, trazer para a iniciativa privada esses poços maduros que tem no Rio Grande do Norte. A Petrobras, ela precisa fazer uma mudança estrutural, tirar o cunho político da sua gestão, trazer pessoas com capacidade de gerir a maior companhia do Brasil. Se a Petrobras, Nelson, fosse uma empresa privada, só privada, eu tenho certeza que ela já tinha quebrado. Ela não tinha crédito para comprar nem uma cibalena. Mas a Petrobras, para voltar a trilhar esse caminho, tem que passar por essa ruptura. Uma ampla reforma, Nelson. E uma ruptura com tudo que está posto até hoje. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Amaro, então, para concluir essa nossa entrevista, por conta do tempo que já terminou praticamente, só uma última pergunta. Qualquer que seja esse resultado, esse movimento todo, essa semana tão histórica, tão e tão marcante da vida nacional, você acredita na luz no final do túnel? Acredito, acredito, sou um otimista por natureza, não irresponsável. Mas acredito que o Brasil sairá dessa, o Brasil é maior, até porque Deus é brasileiro, Nelson. E Nossa Senhora Aparecida é a nossa santa protetora. Então, acredito que o Brasil mais uma vez superará tudo isso. Se Deus quiser. Amaro, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou muito de assistir. Parabenizar você pela presidência da Federação das Indústrias. Você está nos orgulhando a todos e vamos realmente torcer juntos para que a atividade industrial, ela se, cada dia se recomponha, ela possa voltar a ser pujante e gerar empregos. Porque tudo que a gente fala, na verdade, é preocupação, é na geração de emprego, emprego e renda, para a nossa população viver melhor e viver bem. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter dado essa entrevista do Ponto de Vista nesta semana de tantas surpresas e de tantas expectativas possíveis, favoráveis e positivas para o nosso país. Muito obrigado. A você mesmo, amigo, minha amiga, obrigado pela audiência e certo de que no próximo programa traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Sterbon. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com o IGC-4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Com o IGC-2. Tchau. 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 Tchau.